Tô morto. Tô campeão. Deitei um, deitei um, deitei um. Um tiro, um tiro. Vai, fui. Um tiro, os dois, caralho. Deitei dois. Um tiro, deitei outro. Deitei três. Quebra, 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 gente. Deitei três. Quatro, cinco, sei lá. Matar os oito. Sei lá quanto eu matei. Quanto que eu matei, velho? Nem sei, velho. Cinco, cinco. Deitei três. Deitei três. Trinta, cara.